Conheço o novo realizador? Olá a todos. Como devem saber, eu sou o novo realizador. Não. Mas é sempre mau sinal quando um realizador chega ao meio de um filme. Estou a fazer um filme a sério. Um filme... Aqueles como deve ser. Nós somos duas almas. Mas preciso da tua ajuda. Já viste o desastre que este vai ser? Eu sou um realizador de filmes para adultos. Fazemos as coisas de maneira um bocadinho diferente daquilo que vocês estão habituados. O filme tem como uma flor. Mas eu prometo que... Não vamos foder isto. Prazer. Um, dois, três! Tens que fazer este olhar. Não! Não! Curta! Mas acho que também não foi assim tão mal. Ah! Mas me faça a voar ser cuticol! Estou-me a cagar para cuticol! Ação da boa! 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 Obrigado.